O concurso CNU é adiado. Se você dando like, ativa as notificações, chega a mais. Pessoal, era o melhor se fazer, o governo decidir adiar o Enem dos concursos, o concurso nacional unificado. Não tinha como, pessoal. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul desfavorecem completamente a aplicação dessas provas. Então vamos fazer um bate-papo aqui sobre o assunto, chega a mais. Pessoal, teve aqui comoção nacional, pressão política também, ia ficar insustentável se essa prova de fato fosse aplicada. Não precisava desse desgaste todo. O governo lançava, vai ter a prova no domingo, vai ter prova no dia. Não precisava, pessoal. Adiava. E posteriormente, uma hora vai passar a situação lá no RS e as provas podem ser reaplicadas. Porque assim, pessoal, candidatos do Rio Grande do Sul não vão ter, eles não iam ter mentalidade para fazer essa prova. Eles não iam ter, pessoal. Não ia dar certo. Então foi o melhor se fazer, né, para manter a lisura do concurso. Porque não adianta. Ah, as provas vão ser só aplicadas nas demais regiões mesmo no Rio Grande do Sul. Aí não ia ter a lisura do concurso. Porque a prova, todo mundo ia ver como é que ia ser a prova, ia ter noção. Não ia dar certo, pessoal. Não ia dar certo. O governo federal decidiu adiar a realização das provas, que está aí apelidada como o Enem dos Concurso. O Concurso Nacional Unificado, que seriam aplicadas nesse domingo, dia 5 de maio de 2024, em todo o país. Uma nova data ainda não foi definida. A decisão de adiar a prova foi tomada em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que alagaram cidades, destruíram as moradias e deixaram pelo menos aí, ao menos 37 a óbito até o momento aí. Triste, pessoal. Não tem como. Não era nem para o governo ter lançado, publicado que as provas são mantidas. Não era nem para ter feito isso. Na quinta-feira, dia 12, o Ministério da Gestão informou, em nota, que a prova seria mantida para o do Rio, inclusive no Rio Grande do Sul. O governo, contudo, manteve as discursões internas para encontrar uma saída jurídica, a fim de evitar prejuízo aos candidatos que fariam as provas em Cidade Gaiúcha. O ministro da Secretaria de Comunicação declarou pela manhã que 86 mil pessoas se inscreveram para fazer as provas do concurso em 10 cidades no Rio Grande do Sul. No país, foram cerca de mais de 2 milhões de inscritos. O compromisso do governo é que ninguém seja prejudicado. Ninguém pode deixar de participar do concurso porque está numa cidade em situação de emergência ou está numa cidade em que o bloqueio impede o acesso à cidade onde vai ter prova. E se pimenta a entrevista à emissora oficial do governo. Então, é nele dos concursos. O CNU centraliza em uma única prova os concursos autorizados pela seleção de servidores públicos em diferentes órgãos da esfera federal. É a primeira vez que isso acontece. São aí 6.640 vagas e 21 órgãos públicos. São muitas vagas, pessoal. São muitas vagas. Bom, é aquilo, né? Aqui é aquilo de praxe que eu não deveria nem estar falando. É você ajustar o seu conteúdo, estudar, manter o foco e vamos com tudo, pessoal. Vamos com tudo, né? Não tinha como, pessoal. Não tinha como. Talvez muitos também vão falar, ah, poxa, pessoal, tem que ver a situação, o lado, tem que ver o lado humano das coisas. Está triste a situação lá no Rio Grande do Sul. Não tem como essas provas serem pecadas. Foram melhor a se fazer. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.